Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou dizer aqui pra vocês uma receita incrível. E a receitinha de hoje, pessoal, que eu vim dizer aqui pra vocês é um bombom de maracujá com creme de avelã. Rápido, fácil e prático. Final de semana, dia dos pais, é um sucesso. Já curte, comenta pra mim o que você achou dessa receita, compartilha em suas redes sociais e vem comigo. Você vai precisar de forminha de papel. Tô utilizando essas daqui que são de cupcakes. Essa daqui é a minha forminha número 1 pra quem tem dúvida. Aqui eu tenho chocolate fracionado derretido. Esse daqui é o ao leite. Você derrete aí 200 gramas de chocolate fracionado e enche sua forminha de papel com chocolate. Você vai precisar, olha, tá banhando toda essa forminha do lado de dentro com esse chocolate derretido. Então você vai precisar tampar ali toda a parte que aparece o papel com o chocolate. Faz esse processo ali. Depois que você banhou, você joga esse excesso de chocolate dentro da sua forminha, dentro do pote de chocolate ali. Joga o excesso aqui dentro do refratário. Faz esse, repete esse processo com todas as suas forminhas. Fiz assim com todos, agora eu vou levar por 5 minutinhos no freezer até endurecer a casquinha. Bom pessoal, eu quero ensinar vocês a como vender as encomendas que você faz, os doces que você faz no aplicativo Pops. 100% gratuito. Você baixa o aplicativo, abre ele, vai estar aqui esse quadrinho azul escrito vender. Clica nele. Escolhe aí o produto, né, que você quer vender. Eu vou escolher aqui. Vou divulgar com certeza esse centro de doces aqui pro Dia dos Pais. Super lindo, né? Então eu vou colocar a venda. Clica aqui no joinha depois que eu escolho o produto. Coloca o valor, o preço que eu quero pedir ali no centro de brigadeiros. Pra mim aqui é 80 reais esses docinhos simples, o centro deles. Clica em próxima etapa. Escolhe a categoria do produto. Vamos colocar aqui, pessoal, olha, agora o nome do nosso anúncio, né? O que você tá vendendo. Então eu vou colocar um título aqui. Aqui eu coloquei que é um centro de brigadeiros para o Dia dos Pais. E clico em vender. Assim que você clica ali em vender, o anúncio tá pronto. E olha isso, pessoal, que maravilha. Aí você pode abrir e seu anúncio tá certinho ali. Vou deixar linkado certinho aqui pra vocês na descrição o aplicativo Popsi pra você baixar 100% gratuito. Feito de um mousse. Então vai ser meia caixinha de leite condensado. Meia caixinha de creme de leite. E meio pacotinho de suco no sabor maracujá. Vou colocar aqui o meu suco. Eu tô utilizando o tang, mas pode ser o suco em pó. Ou até aqueles sucos concentrados dá certo. Agora é só misturar tudo muito bem até chegar nessa consistência divina aqui. Olha isso, pessoal. Essa consistência. Fica um mousse bem cremosão mesmo. Ótimo pra gente encher aqui o nosso bombom. Se eles endureceram no freezer, a gente pega aqui o nosso mousse. E vai colocar aqui, olha, dentro da forminha. Enche ali todos eles. Vou pegar aqui creme de avelã, mais conhecido como Nutella, né? E vamos pegar uma colherzinha de sobremesa. E vamos colocar em cima desse mousse aqui. Não precisa espalhar certo. É só você colocar ali uma colheradinha em cima. Desse jeitinho aqui. Vai fazer ficar muito mais gourmet o nosso bombom. Faz assim com todos. Creme de avelã em cima de todos. A gente vem com o nosso chocolate, o mesmo que a gente fez a casquinha. E cobre ali, olha, por cima. Formando uma tampinha ali no nosso bombom. Faz esse processo ali com todos também. Depois que eu faço esse processo de fazer a tampinha, eu levo pro freezer por mais 5 minutinhos pra endurecer tudo. Tem chocolate em cima de todos. Agora eu levo por mais 5 minutinhos no freezer. E depois é só a gente vir aqui desenformar. 5 minutos, tá tudo durinho, olha. Aí a gente começa a rasgar o papel. Puxa ali, olha, o papel. Ele vai começar a soltar super fácil ali. E olha que coisa mais linda que fica esse bombom, pessoal. Incrível, né? E o melhor é que você pode fazer do sabor da sua preferência. É só você trocar o sabor do suco aí. Uma ótima sobremesa, né? Principalmente pro Domingo e Dia dos Pais. Dá pra fazer limão, maracujá, abacaxi, uva, morango. Vários tipos de sabores. Então agora eu vou cortar pra vocês com uma faca quente e mostrar pra vocês o resultado. Tchau. 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 Tchau.